Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o suporte, o protetor de mão da circuit, né? O Dakar, é um protetor de mão diferente aí, ele protege a parte do punho, fácil de colocar, bem simples de instalar na moto, você pode instalar em casa mesmo. O manual dele vem todo em português, ele vem nessa caixinha aqui, e tem outras cores também, eu vou deixar as outras cores dele aí na descrição do vídeo, tem um linkzinho, é só clicar aí. Ou se você quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pomplona 932, nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? Tem uma galera que coloca até em bicicleta aí, esse protetor de mão, tá? Por ele ser bem leve, é fácil instalar aí, e ele tem uma variedade de cor bem legal, tá? Esse é o que mais sai, é que imita carbono aí, tá bom?